Oi, tudo bem? Continuando nossa conversa sobre a redução do desperdício de alimentos, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas dicas que a gente pode fazer para evitar que dê caro uncho nos alimentos. Agora, na época do verão principalmente, eles adoram infestar o arroz, o feijão, as farinhas, o macarrão e aí a gente acaba tendo que jogar o alimento no lixo, né? Para que isso não aconteça, vem comigo que eu vou te dar umas dicas. A primeira dica é você guardar sempre o alimento em postos hermeticamente fechados para evitar a passagem de ar e de insetos e também colocar a data de validade com a identificação do alimento. É muito importante também a gente sempre comprar somente a quantidade que a gente vai utilizar para evitar que o alimento fique muito tempo guardado. Outra dica bem legal é você manter uma folha de louro dentro do pote. O louro é o repelente natural. Por último, os armários. Eles devem ser sempre em locais secos e arejados, porque o calor e a umidade favorecem a proliferação dos carunchos. A gente deve limpar o armário aspirando os cantinhos e passando álcool 70 ou vinagre branco. E sempre que a gente achar um caruncho, a gente deve conferir o armário todo para evitar que ele se espalhe. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti